Exaltado é o Senhor Sobre a terra e céu Poderoso Criador Eu te sinto aqui Tu me cercas com tanto amor Eu cantarei O Senhor é o meu refúgio Tu me dirás Te livrarei Tu és meu filho Eu elevo os meus olhos Pra Ti, meu Senhor Não importa o perigo Você, Tu estou Refúgio, refúgio Tu me tiras Eu te livrarei Eu te mandarei 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 Meus olhos pra Ti, meu Senhor Não importa o perigo Eu te mandarei 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 Eu te mandarei